Bem dito seja Deus. Eu já estou aqui encantada, eu estou assim, parece que eu estou falando com uma pessoa que tem todo o histórico da comunidade que eu posso acessar. Pode. Se fosse uma paixinha. Peraí, eu quero... Quero saber. Meu Deus. Não, mas... Pode. Obrigada. Bom, só fazendo aqui um parênteses dentro desse assunto, que é... Hoje a comunidade já está, eu acredito, em 31 países, não é isso? Eu não sei se alguém confirma essa moção. Bota aqui nos comentários aqui desse post. Eu acho que é 33, a última vez que eu ouvi por aí. É, então, assim, que alegria, né? A gente partilhar com uma pessoa que já esteve no momento que só tinha uma missão fora do país, né? Enfim, lá no começo, que bebeu realmente da fonte do nosso carisma, né? Muitas pessoas que nos escutam não são da comunidade de Shalom, né? Mas, enfim, um fruto que da igreja foi plantado lá em Fortaleza, né? Por um rapaz que tinha 20 anos, né? E que hoje frutifica aí, enfim, nos confins da terra, né? Como já nos pedia o Senhor na palavra, né? Então, bendito seja Deus. Enfim, voltando para o tema. Vamos voltar para o tema. Concei toda a minha alegria aqui. Bom, então, você, eu ainda não sei, porém, sua esposa já nasceu num seio familiar, né? Que já falava mais de uma língua, né? Como que foi isso na vida dela, assim, do que você já percebe, assim? E onde surgiu esse desejo também? No seu coração. De por que você já falava tão bem em inglês ao ponto de falar sobre vida de oração em inglês, né? Você já conhecia outra língua ou não? Como que era isso? Ó, isso aqui vai ser uma palavra de motivação para todo mundo. Aos meus 23 anos, eu saí do Brasil aos 23 anos, foi a primeira vez que eu saí do Brasil para o Canadá, e eu falava inglês e português, né? Hoje, eu já falo cinco línguas. Então, se você tem vinte e poucos anos, isso ainda dá tempo, né? Mas, eu, assim, desde pequeno, meus pais me colocaram no curso de inglês e eu sempre, desde dez anos de idade, que eu falava inglês, né? Eu me lembro que eu comecei a gostar mesmo de inglês, assim, que até então eu não conseguia aplicar em nada, assim, eu ia para o curso e é isso aí. E até que, uma vez, a gente já estava em Natal, foi uma canadense para Natal que não falava uma palavra de português e ela estava lá no nosso, no curso de inglês que chamava American Center, né? É bem típico, porque a pessoa, os americanos, os estrangeiros que vêm aqui, eles dizem, opa, vou entrar nesse negócio aí porque eu só quero saber qual é. E aí, era curso de inglês, então, tinha sempre alguém conversando em inglês ali. E aí, essa canadense, ela não sabia nada, então, ela me perguntou, vem cá, eu não consigo entender as músicas, as coisas, tem diferença? E o povo fala de samba e fala de pagode e eu acho que samba e pagode é a mesma coisa. Aí, ela me pediu para explicar a diferença de samba e pagode. A primeira vez que eu usei o inglês valendo para uma pessoa que não falava português foi para explicar a diferença entre samba e pagode. Até hoje, eu não sei se ela entendeu, mas, para mim, para mim foi muito bom porque eu disse, caramba, isso serve para alguma coisa. Tipo assim, tudo isso que eu estou aprendendo serve para alguma coisa. Então, eu peguei o gosto. Vai explicar a diferença entre samba e pagode, viu, gente? Faça o cursinho de inglês. E eu me apaixonei, né? Assim, e aí, eu comecei a realmente gostar de inglês e aprofundar e tal. E eu me lembro que eu estava na comunidade já, já estava na residência geral, e a gente estava assistindo um filme na residência geral. Na época, só tinha uma casa masculina da residência geral. E aí, a gente estava assistindo um filme na colunia. E aí, na residência geral, estava Moisés, Padre João, estava o pessoal do conselho, estava todo mundo lá. E eu também, na residência, a gente estava assistindo um filme. No filme, estava, acontecia alguma coisa, alguma confusão e a pessoa, tipo assim, ficava sem saber quem era. Tipo, se você olhava para a pessoa, era como se uma pessoa tivesse duplicado. Eu não me lembro direito como era a trama do filme. Eu sei que durante o filme, o cara chega para falar com a mulher dele e a mulher dele diz assim, go home. E a tradução, embaixo, é tipo assim, saia daqui. Aí, pouco tempo depois, ela começa a querer sair para encontrar com ele. Aí eu só digo, gente, dá um pausa aqui. Ela mandou ele ir para casa, ela não mandou ele sair de lá não, ela está querendo sair porque provavelmente ela vai se encontrar com ele, viu? Beleza, eu só falei isso porque eu tinha entendido o inglês e o original, vi que a legenda estava mal traduzida e eu soltei esse negócio. No dia seguinte, vem o Padre João falando, Felipe, tu fala bem inglês, né? Aí eu disse, Go home, né? Tipo, meu Deus, que inglês avançado. Não, mas você, ninguém assiste filme, não, ninguém assiste filme escutando, em inglês, né? Ouvindo em inglês, né? Tem da legenda, normalmente você vai na legenda direto, mas eu não estava prestando atenção, assim, eu estava prestando atenção mais no áudio do que na legenda. Aí eles, tu fala bem inglês, né? Eu digo, é, assim, falo, né? Eu consigo conversar, me comunicar, e tal. Ah, tá bom. Aí, dois dias depois, ele chega para mim e diz, Felipe, que a gente está pensando em fundar a missão de Toronto, e quando você fala bem inglês, eu digo, eita, tal. Vamos, me manda, bora, é isso mesmo. E fui embora. E aí, lá em Toronto, eu comecei a aprender francês. Afinal de contas, Canadá é bilingue, né? E mesmo que em Toronto mesmo não se fale muito francês, você não precisa de francês nenhum para morar em Toronto, mas estava lá, né? O pessoal, um país bilingue, a gente comecei a aprender em francês. Aí fui para a reciclagem na França, aí fui treinar meu francês. Aí o pessoal que estava lá na Europa olhou e disse, Felipe, fala francês. Peraí, menina, a gente precisa de alguém para mandar para Avignon. Lá fui eu, mandado para Avignon, para falar francês. Então, assim, eu peguei gosto por língua, né? Aprendi um pouquinho de italiano quando estava no seminário, e aí, quando a gente estava na França, que a gente ia para Roma, eu acabo para falar italiano mesmo errado, só para aprender mesmo. E, assim, sempre gostei de línguas, né? E aí, eu me lembro que quando eu estava já, já calando no coração essa ideia do estado de vida, de vou me casar e tal, e Deus me querendo fora do Brasil, eu digo, Jesus, tá bom, assim, se você quiser me dar uma gringa, eu aceito, mas eu queria só que ela falasse português, assim, se ela pudesse falar português, ia ser tão bom. Porque eu estava pensando na minha família, né? Conversar com ela e tudo mais, mas tá aí, que no océano me deu uma gringa que fala português. Olha aí. Então, mas ela não falava alemão, ela antes de vir para a Áustria, ela não falava alemão, ela aprendeu alemão com 14 anos, quando veio. Porque a mãe dela lá no Brasil, aprendeu português e falava em português, com ela, com todo mundo, então ela só veio aprender alemão quando chegou aqui. E a gente nunca pensou também que a gente ia falar com nossos filhos em inglês, por exemplo, né? Mas o Cristóvão, ele é autista. Então, uma das coisas é a dificuldade de falar, né? Ele demorou muito para falar. E eu sempre achava que era só, não, não, daqui a pouco ele fala, né? Tipo assim, algumas pessoas falam, não, será que ele é autista? Não, gente, calma, a criança demora mesmo a falar. Eu fiquei em denial muito tempo. Olha aí, falei em inglês. Em negação. É, eu fiquei em negação imponente muito tempo. Eu não achava que tinha nada errado com ele, eu só achava que ele tinha demorado a falar. Até que não, né? A gente foi para o Canadá, e aí ele foi diagnosticado mesmo com autismo, e a médica que fez o diagnóstico disse, olha, talvez ele não fale. Se ele falar, vai ser só linguagem funcional. Então, eu meio que comecei a me preparar para ele não falar, né? Assim, vamos aprender uma nova forma de se comunicar com ele. Mas ele foi para a escola, para a escola normal. Ele não foi para uma escola especial, ele foi para a escola normal. E lá na escola normal, por causa de um anjo que nosso senhor colocou na vida da gente, que era o Mr. Day, o Mr. Day era o professor, né, da sala dele. O Mr. Day era um, eu falo assim, né, mas ele era um homem enzarrão, assim. Ele jogava futebol americano no colégio. Ele ainda era coach, né, técnico de futebol americano lá na escola. Então, ele era um homem grandão, largão, olhando e dizendo, meu Deus, meu filho vai ficar com medo desse homem. Mas o que foi? O Christopher sempre gostou de dinossauros, e o Mr. Day. No dia que o Mr. Day, no primeiro dia que o Christopher foi para a escola, o Mr. Day estava com a camisa Jurassic Park. Pronto. Ganhou o Christopher. O Christopher ganhou uma confiança no Mr. Day enorme. E aí o Mr. Day foi aos poucos apresentando e o Christopher começou a falar em inglês para poder conversar com o Mr. Day. Gente, olha... E aí, como ele começou a falar em inglês, a gente, a médica disse, olha, a língua que ele falar, fale com ele. Entendeu? Assim, se ele for aprender outra, depois ele aprende, mas o importante é que ele se comunique, né? Porque como autista ele tem dificuldade. Então, imediatamente, a língua lá de casa trocou para o inglês, né? Vamos falar inglês com ele. E ele se desenvolveu muito. A fala dele é ótima. Se você conversar com ele um pouquinho, você nem nota que ele é autista. Aos poucos você vai vendo, né? Porque ele tem os stimings, ele pula, né? Ele tem aquelas coisas bem características de autista mesmo. Mas, assim, de primeira, ele falando com você, oi, tudo bom? Ele fala com o povo na rua, né? Tem quem saiba. Então, a gente trocou, né? Com ele a gente só fala inglês. Aí veio a Sarah. Que a Sarah tem síndrome de Down. E aí, o que que acontece? A Sarah, a gente até tenta falar com ela em português, mas como o Christopher só fala com ela em inglês, e a gente fala inglês entre nós, a Sarah é uma outra misturada de língua. Porque com a Sarah, ela começou a aprender inglês, depois ela começou a passar para o inglês e para o português, e agora ela está indo para a creche em alemão. Ô, pobrezinha. Não. A Sarah, ela fala a língua que mais faz para ela no momento. Que quiser que entenda, né? A Sarah, quando ela está com sede, ela diz, água, água. Aí você já vai, ela está, água, água. Aí diz, beleza, vamos trazer água para ela. Mas, ao mesmo tempo, quando ela está com fome, ela diz, I'm so hungry, I'm so hungry. Bonitinha. Ai, meu Deus. Então, aqui em casa, é realmente uma misturada de línguas constante, né? Eu falo português com a Juliana, a Juliana é minha esposa, mas, tem horas, como eu falei, tem o code switching, tem coisas que a gente só fala em inglês porque a gente só sabe dizer inglês. Então, a gente vai, né? É muito comum da gente, por exemplo, eu mesmo, quando eu estou chateado, quando alguma coisa está acontecendo, ah, come on. Já sai o come on, o come on já sai automático, né? Tanto que meus filhos, eles, quando estão com rádio, eles também dizem, ah, come on. Coisa mais fofa do mundo é a senhora dizendo, come on. Ai, gente, eu quero esses vídeos. Ai, meu Deus. Mostra esses vídeos na internet, por favor, fazia mil likes. Inclusive, a gente faz uma campanha aqui nesse podcast para os entrevistados que têm filhos. Traga uns filhos para o podcast, que isso aumenta a nossa audiência. Aumenta a audiência, né? Eu mando aqui. Eu vou mandar umas fotos, aí vocês vão botando aqui as fotos deles. como é que você for falando, a gente vai fazendo aqui um mosaico de fotos. vai ser o máximo, gente, mas que coisa louca. Primeiro, vocês falavam em que língua você e a sua esposa? Quando vocês conheciam o português mesmo. Pois é, a primeira língua que a gente começou a se comunicar foi o inglês, porque eu não sabia que ela falava português e ela também não tinha muita certeza que eu falava português. Depois que a gente... Oh, beleza. Tu fala português, eu falo... Português, pronto. Aí trocamos para o português e a gente falava em português. E aí, pronto. Quando eu vim para cá a primeira vez para aprender alemão, a gente até tentou trocar para o alemão. Mas deu certo não. Deu certo não Mas ela fala fluentemente o alemão, né? Ela fala com sotaque daqui. Ela fala daqui. E ela fala inclusive o dialeto de Viena. Ela não fala só... É como se eu falo assim, ela fala alemão e vienense, né? Do jeito que eu falo português e se ares, ela fala alemão e vienense. E tem coisa que é interessante isso, porque, por exemplo, na hora de brigar, ela briga em alemão. Aí, meu amigo, não tem negócio. Tipo assim, quando alguma coisa acontece na rua, quando... Ela troca para o alemão, meu amigo, que aí... Porque alemão é uma língua maravilhosa para você brigar, meu amigo. Alemão já é feito para você... Já parece que está brigando às vezes. Você está cantando canção e a pessoa já fica ofendida. Imagina que você está querendo ofender mesmo. Ai, meu Deus. Ai, tudo para mim. Pois é. Mas é exagero, né? A gente... Lógico. Como a gente não tem o costume de ouvir a língua bem cultural e tal, a gente acha mesmo que é uma língua bem rude, mas não é. O alemão é uma língua como qualquer outra, mas... Mas... Fica aí a piada, né? Fica aí a piada, né?